Olá, pessoal! Então, a gente tinha ajustado o nosso menu. Vamos dar uma olhada aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é impedir que ele faça essa travada na primeira, né, essa animação. E a gente tem que fazer com que a gente consiga acessar. Então, se eu clicar em iniciar, ele começa o jogo. Se eu clicar em sair, ele fecha o jogo. Se eu clicar em opções, ele mostra o próximo menu de opções. Então, a gente tem que ajustar isso tudo, tudo bem? Ok? Então, antes de começar, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar, nem que seja só para dar um up. Isso ajuda bastante. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Isso também ajuda, eu ouvi dizer, não sei. E, se você quiser aprender mais sobre desenvolvimento de jogos, dá uma olhada no meu curso. O link dele está na descrição. E nele tem bastante coisa sobre isso. Tudo bem? Então, vamos lá. Ok? Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo é o seguinte. Quando eu inicio o jogo, vocês vão ver que ele dá essa tremida. E eu não quero isso. Eu não quero que ele comece animando. Então, aqui no nosso método, eu vou falar que isso daqui, que é a parte que anima ele, só vai rodar se ele tem que ser animado. Para isso, eu vou criar uma variável nova, que vai ser uma variável static. Ou seja, a variável static só é iniciada uma vez, que vai ser animar, é igual a false. Ou seja, ele inicia sem animar. Mas, eu já vou falar aqui. If animar, ele faz animação. Ops. Prontinho. Se eu testar aqui, vocês vão ver que ele não tem mais animação nenhuma. Parou de animar. Quando ele tem que animar? Quando eu apertei uma tecla. Vou falar aqui. Avisando. E ele pode animar. Então, animar é igual a true. Já que essa variável é static, ela só é iniciada uma vez. Então, uma vez que eu falei que ela é true, ela vai ser true para sempre. Para melhorar, eu já vou falar que o meu margem total é 32 também. Então, ele já começa no espaço certo. Prontinho. E agora, ele anima. Tudo bem? Então, arrumamos isso. O que a gente tem que fazer agora? O que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho que falar que quando eu clicar em iniciar, o que ele vai fazer? Quando eu clicar em iniciar, ele vai iniciar o jogo. Quando eu clicar em opções, o que ele faz? Ele abre o menu de opções. Quando eu clicar em sair, o que ele faz? Ele sai do jogo. Cachorro-quente não vai fazer nada. Então, até eu vou tirar. Para isso, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu vou pegar esse meu menu. Vou dar um CTRL-X. E vou mover ele para depois os meus métodos. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu clicar no iniciar, quando eu apertar ENTER no iniciar, ele vai rodar um método. Que é o meu método de inicia o jogo. Então, eu vou iniciar meu método antes de eu precisar dele. Por enquanto, aí eu vou colocar aqui. Inicia jogo é igual a function. E por enquanto, eu vou colocar um show message test. Pronto. Quando eu, eu vou colocar selecionar logo. Não é selecionar, é colocar apertar ENTER no opções. Ele vai carregar o menu de opções. E finalmente, quando eu apertar ENTER no sair, ele vai fechar o jogo. Então, a gente vai notar que ele vai, não é fechar o jogo, né? Ele vai rodar o método, fechar, se eu não sei escrever, fechar o jogo. Então, a gente está vendo que cada um deles tem uma ação específica. Onde que eu pego essa ação? Complica um pouquinho, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai estar modificando o nosso menu. Porque o nosso menu agora, ele vai conter três informações. Ele vai conter o texto. Depois o texto, ele vai ter que ter a ação. Então, por exemplo, iniciar e sair, roda um método. Opções, carrega um menu novo. E aí vai alterando, depende de quantos menus você tiver. E finalmente, o conteúdo da ação, digamos assim. Então, se eu clique em iniciar a ação dele, é rodar um método. Qual que é o método que ela roda? Iniciar jogo. Se eu clique em opções, ele vai carregar o menu. Qual menu ele carrega? O menu de opções. Se eu clicar em sair, ele vai rodar o método. Qual método ele roda? Fechar jogo. E assim por diante. Tudo bem? Então, a gente vai ter que alterar um pouquinho como funciona o nosso menu. Para facilitar o nosso trabalho, eu vou mudar os meus métodos. Porque todos os meus métodos, eles usam o menu como base. Mas se eu quiser usar o menu de opções, eu tenho que rodar outro menu. Então, eu vou vir aqui nele e vou falar que ele vai receber o menu que ele carrega. Aí, aqui onde eu estou falando o menu, eu só vou colocar o underline. Pronto. Não estou falando em mais nenhum lugar, então está certo. Vamos para o próximo, que é o desenha menu. Ele vai receber um menu. E aqui eu vou colocar o meu underline para falar que ele está trabalhando em cima desse menu. O underline aqui também. Todo lugar que tinha menu, a gente mudou. Qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que aqui eu posso escrever o menu que eu estou trabalhando. Aqui é o meu menu. E aqui também é o meu menu. Mas se eu tiver outro menu, eu só preciso alterar ele aqui. Se eu testar o jogo, deve estar funcionando normal ainda. Normal. Perfeito. Tudo ok. Vamos fazer um teste? Eu vou criar um outro menu. Vou colocar menu 2. Igual a... Peste. Cachorro. Gato. Aí aqui eu vou colocar menu 2. E aqui menu 2 também. E vamos ver se funciona. Funcionou. E funciona normal. Então a gente percebeu que a gente consegue alterar o menu. Esse menu 2 eu não tenho, porque ele não existe ainda, né? O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu vou estar definindo o que são essas ações e qual que é esse conteúdo. Para isso, a gente vai trabalhar com o enumerator. E novamente, eu estou usando como base a ideia da Friendly Cosmonaut. Então, o link dela está aqui na descrição do vídeo. Deem uma olhada. É muito legal o conteúdo dela. E essa ideia é muito bacana. Porque o que eu vou fazer é criar um enumerator. Enumerator. Para definir as minhas ações possíveis. Qual que é a graça disso? Porque as minhas ações possíveis, elas são limitadas. Então, em vez de eu ter que definir manualmente, eu posso simplesmente pegá-las dentro de uma lista. E é isso que o meu enumerator faz. Ele vai me dar uma lista de ações. Então, eu vou colocar aqui. Enum. Menu Ações. Aí, que ações eu tenho? Eu tenho uma ação que vai ser Roda Método. E eu vou ter uma que vai ser Carrega Menu. Então, eu já vou criar aqui. Roda Método. Vírgula. Primeira ação da lista. Segunda. Carrega Menu. E eu não coloco vírgula porque acabou aqui. Prontinho. O enumerator, ele começa a numerar do zero. Então, essa aqui é a minha ação zero. Essa é a minha ação um. Acabou. Se eu tiver outras ações, eu coloco vírgula. E coloco outra ação depois. Perfeito. E como que eu vou saber os menus que eu vou carregar? Eu também vou criar uma lista disso. Porque eu tenho o meu menu. Porque esse aqui é o meu menu principal. Até vou mudar. Vou chamar ele de Menu Principal. E depois eu vou ter o meu menu de opções, né? Vai ser o meu menu Opções. Eu só vou colocar isso aqui por enquanto. Que aí vai ter dificuldade, som, o que a gente quiser. Então, eu tenho mais de um menu. E eu posso ter vários menus no meu jogo. Então, eu vou também criar uma lista de menus. Aí, lembrando. Já que eu mudei o nome do meu menu, eu tenho que vir aqui e colocar Menu Principal. Bem mais prático, né? Se eu der um F5, deve estar funcionando normal ainda. Certinho. Foi. Então, eu vou colocar aqui. Enum. Colocar Menus. Lista. É a lista dos menus que eu tenho. Que aí vai ser o Principal, vírgula, Opções. Então, por enquanto só tem isso. Depois a gente pode colocar mais menus. Então, o Menu Principal é o Menu 0. Menu de Opções é o Menu 1. Para melhorar o nosso trabalho, eu vou colocar aqui minhas opções. Opção 1. Opção 2. Opção 3. Eu vou salvar os meus menus dentro de um outro menu. Que é o meu vetor de menus. Então, vou colocar aqui. Salvando todos os meus menus. Aí, eu vou chamar aqui de Menus é igual. E eu vou colocar um vetor. Aí, o primeiro item dele é o Menu Principal. E o segundo é o Menu Opções. Prontinho. O que eu posso fazer agora é bem legal. Aqui, em vez de eu passar Menu Principal, vou passar Menus. Aí, eu vou colocar Menus. Lista.Principal. E aqui, eu vou copiar e colar, porque muito texto para digitar. Prontinho. Isso é muito importante. Meu Menu Principal é o primeiro daqui. Então, aqui, ele tem que ser o primeiro. 0, 1. 0, 1. Se eu der um F5, deve funcionar. Funcionou. Vamos voltar aqui. Aí, eu posso trocar pelo Número 1 também. Número 1. E vou dar um F5. Então, a gente consegue alternar os nossos menus só com isso. E a gente percebeu que o texto, esse texto é equivalente ao Número também. Então, está aqui. Conseguimos alternar os nossos menus. Porém, no entanto, os nossos menus, eles vão ter um texto específico, né? Melhor dizendo, eles vão ter uma ação específica. Então, a gente tem que mudar um pouquinho. Então, o que que ele vai ter? O texto, a ação e o conteúdo da ação. Então, eu vou apagar isso daqui. Vou dar um Tab e vou abrir um colchetes. Dá um Enter. E a gente vai criar um vetor dentro de outro vetor. A primeira coisa vai ser o texto, que é iniciar. A segunda coisa vai ser a ação. Aí, eu chamo aquele meu enumerator. Menu. Ações. CarregaMenu. Vírgula. CarregaMenu não, né? É roda método. Roda método, vírgula. E depois eu vou falar qual que é o método que ele vai rodar. Que é... IniciaJogo. Importante, eu não posso colocar parênteses, porque senão ele roda o método. Eu só quero saber qual que é. Prontinho. Próximo. É o... Opções. Qual que é a ação do menu de opções? É menu ações ponto... CarregaMenu. Vírgula. Qual que é o menu que ele vai carregar? Aí eu tenho meu menu. Lista. Menus. Lista ponto. Opções. Vírgula. E finalmente o... Saio. Menu underline. Ações ponto. Roda método. Vírgula. Aí eu vou colocar o... IniciaJogo, porque eu não tenho nenhum pra ele ainda. Não coloco colchetes. Só fecho. Então meu menu principal, ele está dividido em três vetores. Um vetor que tem três vetores, três opções nele. Outro vetor e outro vetor. O de opções é a mesma coisa. Mas por enquanto eu vou deixar ele assim. A gente não vai mexer nele ainda. Se eu for testar agora, a gente vai ver que a gente tem um probleminha. Colocar aqui o zero e o zero. Vou dar um F5. A gente vai ver que o nosso texto ficou meio... Estranho, né? Porque ele está mostrando muita coisa. Eu queria que aqui fosse só o iniciar. Aqui só opções. E aqui só sair. Como que a gente arruma isso? Vamos fazer um debug? Colocar aqui um show message. Colocar menu principal. E eu quero receber o iniciar. Então eu vou colocar o zero. Que é esse primeiro vetor. E agora eu vou colocar onde que o iniciar está. Que é zero de novo. Zero. Vamos ver se ele mostra o texto iniciar para mim. Iniciar. Funcionando. Vamos ver se eu consigo mostrar opções. Zero. Um. Então aqui eu vou colocar o número um. E vou dar F5. Opções. Funcionou também. E o sair deve ser o dois, né? Vamos tentar o sair também. Isso aí. Então, o que a gente tem que fazer é fazer com que aqui ele mostre o índice que eu estou. Zero, um, dois. E aqui ele coloca o zero. A gente vai ver quem está mostrando o texto. Quem está mostrando o nosso texto é o desenha menu. Aí aqui ele está pegando o nosso texto. Que é o menu I, que é o índice. Zero e um, dois. Tá certo? E aqui fica zero. Prontinho. Eu acho que só isso arruma já. Ok. Prontinho. Vamos arrumar o menu de opções, só para ver se ele está ok. Deixa eu tirar isso daqui. É menu de opções. Então, tab. Aí eu vou ter a minha primeira opção. Vou colocar só opção 1 por enquanto. Depois a gente arruma. Aí o que ele vai fazer? Eu vou fazer ele rodar o inicia jogo. Só para a gente testar. Responto. Roda método, vírgula. Inicia jogo. Vou dar um Ctrl D, porque eu tenho preguiça. Colocar a opção 2. E um Ctrl D. Só que esse daqui não vai ser a opção 2. Vai ser... Aliás, vou colocar a opção 3. Vou dar um Ctrl D de novo. E esse daqui vai ser voltar. Só para ver se os menus com tamanhos diferentes funcionam. Ah, e aqui ele vai carregar uma página, né? Que é... Carrega menu. E aí o menu que ele vai carregar é o... Menus, underline, lista, ponto, principal. Ponto e virgula. Vamos ver se funciona o nosso menu de opções agora. Vou colocar um aqui e um aqui. E vamos testar. Funcionou. Então a gente percebeu que a gente consegue alternar as páginas dos menus. Tudo bonitinho. O que a gente tem que fazer agora... É fazer com que... Se eu vier no menu principal em iniciar e dar Enter, ele roda o inicio jogo. Se eu vier no opções e dar Enter, ele roda o próximo menu. E se eu vier em sair e dar Enter, ele roda o inicio jogo, que é só o que eu tenho por enquanto. Tudo bem? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer isso. A gente vai deixar vivo o nosso menu de fato. A gente vai permitir que a pessoa escolha ações nele. Qualquer dúvida é só falar. Bastante coisa, né? Pode ser um pouquinho complicado. Às vezes é bom desenhar quando você está trabalhando com vetores mais complexos. Mas é isso. Até mais, pessoal.